O que é o nosso amor? O que é o nosso amor? O que é o nosso amor? Vamos lá para Deus. Glória a Deus. No princípio era o verbo e o verbo era Deus e a natureza já existia nos todos seus. Desde a maior estrela, a mais singela do amor, traçando-lhes tudo o que ele fez com o seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter suas chamas. O amor é paz, o amor é paz, o amor é vida. Glória a Deus. 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 O amor supera o ódio através do seu poder. Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê Amai-nos uns aos outros, conforme eu vos amei E andai na luz, disse Jesus, o rei dos meus O amor é tudo, feliz é quem ama Não há barreiras para conter suas chamas O amor é falso, na crescita O amor é paz, também é paz, o amor é vida Glória a Deus, provado seja o nome do Senhor Amém Glória a Deus Amém. Quero agradecer as bênçãos e os cuidados do mundo e reconhecer tudo o que Deus fez por mim. Amém. Com as Tuas mãos me sustentou, minha gratidão eu entrego a Ti. Obrigado Senhor, pois até aqui me ajudou o meu valor. Com as Tuas mãos me sustentou, minha gratidão eu entrego a Ti. Amém. 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 Quero agradecer as bênçãos e os cuidados do mundo e reconhecer tudo o que Deus fez por mim. Amém. 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 espiritual, que teu nome seja glorificado na vida deles, aleluia em o nome de Jesus em nome de Jesus que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor que deu nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito seja com a igreja com a família do irmão Gléter que recebe e diz amém, que Deus abençoe glória, glória, glória em nome de Jesus aí os adolescentes escondem